Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, minha convidada de hoje é a veterinária do Núcleo de Zoonose aqui em Andradas, Jéssica Cristiane Bertone. Jéssica, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, a gente que agradece o espaço. Jéssica, hoje vocês vêm registrando aqui em Andradas casos de sinomose? Sim, a ocorrência vem aumentando do meio do ano para agora e principalmente muitas veterinárias de clínicas particulares têm alertado sobre a incidência dos casos nos atendimentos delas. Para quem tem caso a entender, tem seu bicho de estimação, o que é sinomose? A sinomose é uma doença viral que atinge principalmente filhotes e animais idosos, mas o que a gente tem observado aqui na cidade é animais na faixa de dois a três anos também com um alto índice, provavelmente em decorrência por falhas vacinais, que a única forma de prevenir a sinomose é por vacinação. A única maneira de você proteger esse animal é fazer a vacina. Isso, é aquela famosa V10, V12 que a gente fala popularmente. No caso, se a pessoa deixou de vacinar, o animal está exposto à doença. Exatamente. O protocolo vacinal geralmente é feito em filhotes, a partir de 45 dias de vida, de 3 a 5 doses. Aí vai depender da marca da vacina, as recomendações de número de doses. E depois a gente pede sempre um reforço anual nos animais adultos, que é para sempre estar aumentando a imunidade deles e evitando que tenha baixas de imunidade e susceptibilidade a doença. No caso, se o animal foi diagnosticado com a sinomose, tem cura ou vai a óbito? A sinomose, ela tem uma evolução rápida e geralmente letal. Então, cerca de 90% dos casos o animal vem a óbito. A taxa de cura vai depender da época que você começa a tratar o animal. Se você trata ele quando ele começa só com a conjuntivite, que é a ramelinha no olho, aquela ramelinha bem amarelinha, a chance é maior. Agora, se você já pega o animal na fase neurológica, já geralmente não tem muito o que ser feito. Quais são os sintomas? O animal, ele vai começar com febre, ficar apático, não querer comer, não querer brincar, a secreção no olho, tipo uma conjuntivite bem grudenta, bastante secreção nasal, tosse, espirro, evolui para diarreia, vômito. E aí, na fase nervosa, ele começa com andar cambaleante, fica só deitado, é a famosa doença do descadeirar, que o pessoal mais antigo fala. E aí, o animal começa a parar de comer de vez, tomar água sozinho, tem que ser por ajuda. E aí, tem movimentos de incoordenação, pedalagem, chora muito, tem muito animal que chora muito, balança a cabeça, tique, ficar piscando, mordendo, bastante alterações. Ou seja, é uma doença muito séria, que o único jeito é a vacina. Exatamente, é uma doença que judia muito do animal, quando chega na fase neurológica. Você percebe, esse aumento seria por falta das pessoas não estarem vacinando? Bem provável. E outro ponto que a gente tem, depois da pandemia, o abandono aumentou muito. Não só no município, mas no país e no mundo. Já tem dados das Nações Unidas mostrando que o abandono pós-pandemia foi trágico. Então, tudo isso deixa suscetível a doenças, tanto a doença espécie específica, que são essas que são transmitidas entre os animais, quanto as de risco para a saúde pública, né? Que aí entram as parasitoses, raiva, leishmaniose, esporotricose. Tudo pode vir aumentando com esse aumento de abandono. Falando sobre doenças, o verão está aí, o calor está aí, a doença do carrapato também preocupa? Sim, é outra doença de bastante causoística na clínica veterinária. É a famosa doença do carrapato, ou babesiosa e erliquiosa, né? Que são os nomes técnicos. Prevenção? A prevenção é evitar que o animal pegue o parasita, né? Está fazendo o controle ambiental e o manejo no animal também. Colocando, tem os medicamentos orais, tem as coleiras, tem os repelentes. Se desconfiou que o animal está com uma doença, procurar um profissional. Exatamente. Sempre que há suspeita de alguma enfermidade, o animal tem que estar indo ao veterinário. Até mesmo quando ele está saudável, né? O recomendado é pelo menos uma visita anual no veterinário. Voltando a falar da sinomose, podemos falar que estamos tendo um surto ou não? Está sob controle? É difícil falar de surto porque a gente não tem números para fazer uma estatística. Mas pelo tamanho da população de andradas de animais e o aumento de abandono, a gente pode ter sim um surto se o pessoal não tomar cuidado, não vacinar os animais. É uma vacina mais cara? Ela é uma vacina que não é fornecida em campanha, porque não envolve zoonosas, então a rede pública de saúde não fornece esse tipo de vacinação. Ela tem as nacionais e a importada. Então, assim, as nacionais têm um valor menor, mas aí tem que tomar muito cuidado com a eficácia da vacina, né? Armazenamento, sempre procurar fazer a vacina com um profissional, um veterinário, né? Evitar fazer no balcão da agropecuária, porque aí se o animal tiver qualquer doencinha, qualquer baixa de imunidade e não for diagnosticado, você está vacinando o animal, mas não vai ser efetivo. Então, assim, tem que pensar no custo-benefício. Fazer um protocolo que realmente vai ser efetivo para o animal. Tá, Joia. Queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. A gente que agradece. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a veterinária do Núcleo de Zoonoses, Jéssica Cristiane Bertoni.